Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo de Castro. Bom, primeiro gostaria de perguntar ao senhor, como o senhor avalia a atuação do Comitê Nacional de Enfrentamento à Covid-19? Olha, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Crise do Covid tem uma função muito relevante nesse momento. Ele nasceu da inépcia do Ministério da Saúde em tratar do tema. Nós assistimos aí a uma escalada muito grande do número de infectados e de mortos no país, uma ausência de uma coordenação geral efetiva no combate à pandemia e, com isso, o número de mortos foi cada vez mais subindo, os insumos, medicamentos faltando e, é claro, a questão da crise das vacinas. Por isso, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado da República, em conjunto com os governadores, está ajudando o Brasil, nesse momento, a superar essa crise. Então, o objetivo desse comitê é realmente focar em ações eficazes de apoio à vacinação em massa, de ajuda à compra de insumos e, enfim, uma visão científica em relação à Covid. Através dessa ação, nós vamos poder ajudar o Brasil, ajudar os brasileiros a saírem dessa crise que nós nos encontramos. Além, é claro, dos aspectos econômicos envolvidos com relação à pandemia, que também tem gerado um desgaste muito grande na população. Líder, e qual é a importância da aprovação do projeto de socorro ao setor de eventos? Qual é o papel dele na recuperação da economia como um todo? Olha, o setor de eventos, infelizmente, foi o primeiro a ser afetado na pandemia, é o mais afetado e, infelizmente, será o último a ser liberado, porque envolve, é claro, uma aglomeração muito grande de pessoas. É um setor pungente na nossa economia, está em todas as regiões, engloba principalmente pequenas e microempresas e emprega um contingente imenso de brasileiros. Portanto, nós temos que ajudar esse setor, ajudar os empregos e ajudar também os empreendedores. Daí, a Câmara tomou a iniciativa desse projeto e o PSDB teve um papel muito forte na sua articulação. E hoje, a gente espera que agora ele se materialize em ajuda para o setor, em garantia de emprego e, é claro, em recuperação das empresas. Deputado, eu te agradeço muito pela entrevista e por participar do nosso papo com a base. É um prazer te receber.